Pessoal, Léo Walk mais uma vez para fazer um vídeo sobre o RetroArte e Steam. E aqui eu descobri novas coisas. Primeiramente eu adicionei mais sistemas, como vocês podem ver aqui tem o Nintendo, o Nintendinho 8-bits, Super Nintendo, Mega Drive, Master System. Agora isso aí eu só vim descobrir depois. Vamos lá para a loja da Steam, deixa eu abrir ela aqui. E aqui pessoal, na loja da Steam, vamos lá no RetroArte, eu quero mostrar os emuladores. Eu pensava que não tinha, mas tem. RetroArte, pronto. Aí logo aqui embaixo tem os cores, né? E esses cores pessoal, que eu estava falando no vídeo anterior, esse Mezen, Mezen S, Genesis Plus e tal, eles são justamente, respectivamente, né? Mezen é o de Nintendo, Mezen S de Super Nintendo e o Genesis Plus é de Mega Drive. Só que o que foi que a equipe aqui do RetroArte fez? Eles, para não ter, eu acho que para não ter problema com direitos autorais, eles preferiram não inserir jogos conhecidos, né? Como aqui no caso do Mega Drive, não deixaram aqui o jogo do Sonic, ou um jogo de qualquer outro sistema para depois não vir com aquele processo de pirataria e tal. Vocês podem ver que todos os jogos, todas as imagens de jogos, são de coisas desconhecidas, né? Que a gente não conhece. Tanto que quando eu bati o olho aqui, eu pensei, poxa, isso aqui não é emulador de Mega Drive não, mas é. Ele não só emula Mega Drive, como também Game Gear, Master System e Sega CD. O mesmo princípio parte para os emuladores de Nintendo, né? De Nintendo e de Super Nintendo. Deixa eu voltar aqui. Onde lá tem Mezen, deixa eu listar aqui o Mezen, né? Mezen. Aqui, ó. Aí esse emulador de Mezen, como vocês podem ver aqui, ó. Quem vê isso aqui, né? Quem vai baixar, a princípio não vai perceber que isso aqui é de NES. Mas é o emulador de NES. Só que com um nome diferente. Esse emulador, aliás, esse Core, eu acho que já existia. Mas como eu nunca usei ele, eu sempre usei o NES Topia. Aí por isso que eu estranhei, né? Aí depois que eu configurei ele, aí sim. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Opa! Esse aí, ó. É o meu... É o meu OBS. Mas vamos usar aqui, né? Eu já deixei tudo configurado, ó. Tem tudo aí. Eu já inseri capa. Tá vendo? Tá tudo organizado aqui, ó. E na minha configuração aqui, eu tava planhando justamente pra configurar o emulador de Playstation. Que eu não tava conseguindo usar o controle. Mas depois eu descobri, ó. Acessando aqui o jogo de Castlevania, né? Deixa eu acessar ele aqui. Agora tá pegando. Mas quando eu fui iniciar pela primeira vez, o controle não tava pegando. Aí o que eu fiz pra pegar foi o seguinte, ó. Eu vim aqui nas configurações de controle. Aí eu vim no controle... Nesse primeiro controle aqui, ó. E aqui... Ele tava... Tipo de dispositivo, ele tava como Retropad com analógico. Só que pra eu fazer ele funcionar, eu tive que deixar em Standard. Depois que você deixar em Standard, pronto. Aí o controle... O controle vai passar a funcionar. Se eu não tinha salvo da outra vez, aí eu tinha voltado para o estado original. Agora sim, o controle vai funcionar porque eu deixei em Modo Standard. Aí sempre que vocês fizerem uma modificação, né? Eu recomendo vocês virem... Aqui, ó. No menu principal, arquivo de configuração. E salvar a configuração atual. Pronto. Aí aquela configuração ali tá salvo. Outro detalhe também do emulador de Playstation 1. É que eu não tinha inserido as BIOS. Aí eu fiquei procurando, né? Onde é que tava a pasta do RetroArts. E não tava conseguindo encontrar. Aí a dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Em Configurações. Vocês vão em Diretório. E ali tá, ó. Sistema de BIOS. Aí logo ao lado do sistema de BIOS, ele indica o caminho. Unidade C. Arquivo de Programa x86. Na pasta Steam. E depois Steam Apps. Aí vai em Common. E por fim a pasta RetroArts System. Aí vamos lá, né? Deixei aqui. Ó. Unidade C. Arquivos de Programas. Aí vamos procurar Steam. Tá aqui ó. Pasta Steam. E depois, ele pede pra vocês entrarem aqui, ó. Steam Apps. Common. Ó aqui ó. Pasta RetroArts. E aqui dentro tá pronta. Aqui a pasta do RetroArts, né? Que a gente já conhece. De outros carnavais. todos os arquivos do RetroArte estão aqui, os executáveis e tal aí dentro da pasta System, eu joguei todas as BIOS que eu tenho referente ao Playstation 1 aí depois disso parou de aparecer a mensagem dizendo que estava faltando a BIOS do Playstation 1 todas as demais BIOS, assim que o RetroArte da Steam for adicionando novos emuladores que precisem de BIOS vocês vão jogar tudo isso aqui, as BIOS aqui aí está aqui, tudo funcionando, vamos voltar lá deixa eu voltar para o emulador de Playstation 1 que eu quero mostrar para vocês que está funcionando agora o controle, que antes não estava funcionando não está aparecendo mais a mensagem, dizendo que está faltando BIOS aí o controle, apertei Start, aí já iniciou o jogo está funcionando de boa fechar aqui vamos entrar aqui no jogo do NES já está tudo com capa que estou ensinando no outro vídeo a vocês, como adicionar capa aí está aqui, tudo funcionando o RetroArte da Mentes, sim, o RetroArte da Mentes também voltou a funcionar, do nada ele estava dando erro no primeiro vídeo e aqui agora está funcionando normal é um joguinho muito bom esse do DuckTales, mas não vou jogar ele não aí agora que está as mil maravilhas só que ainda tem uns bugs persistentes, né? quando eu entro no modo online, por exemplo e vou lá no no RetroArte Lobby, lá no site ele mostra que eu estou conectado online mostra lá o jogo que eu estou jogando o core e tal só que o meu nickname, leowalk77, não aparece aparece só a bandeira do Brasil e dizendo que eu estou como um é... como é que se diz? deixa eu entrar lá no site lá ele diz como se eu, assim como se eu não tivesse configurado, né? o meu perfil ele fica aparecendo com um ex-nônimo aqui é com esse nome aqui, ó, anônimos fica a bandeira do Brasil do lado e nome anônimos e todas as outras coisas referentes ao nome do jogo aparece tudo normal só o meu perfil, o meu nickname que aparece como anônimo outra coisa também que aqui que eu testei, né? foi o Steam Link esse Steam Link eu estava pesquisando sobre ele antes da Steam lançar esse aplicativo aqui ela tinha um produto que se chama Steam Link também um produto físico, deixa eu acessar aqui a imagem esse é o Steam Link na época, né? quando o pessoal comprava ele vinha também com o joystick da Steam só que esse produto aqui foi descontinuado ele não é mais produzido e hoje em dia, né? quem tem, está vendendo ele com uma raridade, né? vamos entrar aqui no Mercado Livre aí vocês vão ver o valor que a turma está cobrando nesse produto, pessoal que é um produto que faz só espelhamento, né? da tela do seu notebook lá na sua TV ou no seu smartphone olha aí, o pessoal vendendo por R$ 1.100 R$ 999,90 e um detalhe, né? não é produto novo é produto usado, galera e a turma está vendendo isso por esse preço aqui, ó quer dizer que já é um item raro, né? porque saiu fora de circulação porque a Steam ela só está trabalhando agora com esse produto em forma de aplicativo que é totalmente gratuito você está lendo no seu celular Android na sua box TV e a tela que aparece assim que vocês abrem ele é essa daqui, ó aí ele sincroniza com o seu computador com o seu joystick e ainda mostra o estado da sua conexão com os testes que eu fiz aqui entre o meu notebook e a minha TV Box T95 Max Plus que está lá na sala funcionou as mil maravilhas mas como eu vou usar a Steam só para emular o RetroArt aí não faz sentido eu usar esse aplicativo lá na box porque eu já tenho o RetroArt e o Emuelec instalado lá na minha box aí não tem necessidade de fazer espelhamento da tela do RetroArt aqui do meu PC lá na minha TV Box do mesmo jeito no smartphone que eu tenho o aplicativo do RetroArt instalado no meu smartphone aí não faz sentido eu espelhar a tela do RetroArt aqui do meu PC lá no meu smartphone a não ser em casos de jogos mais avançados da Steam aí sim faz um certo sentido se eu tiver um PC Gamer e estiver jogando aqui um jogo aqui no PC que tem super gráficos tal todo aquele lance que só roda num PC potente aí faz sentido eu espelhar ele na minha TV ou até mesmo no meu smartphone mas no caso do RetroArt não aí por isso o Steam Link para mim é só para esses propósitos para jogar jogos mais avançados da Steam na minha TV Box ou no meu smartphone aí vamos voltar aqui para o RetroArt da Steam aí está aqui eu já configurei tudo jogos de Mega Drive com as capinhas tal o modo online está funcionando mas também com aquela ressalva né do nickname não aparecer ele ficar como anônimo e no caso da transmissão eu ainda não descobri como fazer a transmissão lá para o Twitch exibir o áudio saí com o áudio porque a transmissão das minhas partidas aqui no RetroArt da Steam eles ficam mudos lá no Twitch até então eu não achei uma solução para isso mas assim que eu descobri a solução eu trago aqui para vocês nos vídeos futuros mas está aí sistema configurado bonito eu gosto muito dessa interface aqui do RetroArt essa interface pura para mim é ótima depois que você configura ela toda fica perfeita tem gente que não gosta tem gente que gosta de usar uma interface modificada feito a do parceiro de emulação mas aqui para mim eu prefiro essa mas o meu veredito final que eu que eu considero aqui é que eu ainda vou continuar usando a minha versão para PC que é aquela do parceiro da emulação essa aqui da Steam vai ficar só como uma segunda opção porque tudo que eu faço no RetroArt do PC eu faço aqui no caso dos saves também ele está com aquele mesmo problema que eu mostrei ontem no vídeo passado eu mostrei que eu fiz um save mas depois o save corrompeu eu não sei se foi porque eu alterei o nome da ROM se foi o tipo de arquivo eu sei que deu uma pane lá que eu não consegui fazer o save aí depois eu também vou correr atrás do prejuízo para saber porque foi que aquilo aconteceu porque antes o save estava funcionando eu acredito que foi na hora que eu fui renomear o nome do jogo deixa eu ir aqui porque eu tinha renomeado os jogos para aparecer a capinha aí eu acho que foi devido a isso que deu tal erro mas fica aqui esse registro do RetroArte da Steam para depois vocês com base nas informações que eu passei se vocês quiserem instalar no seu PC e fazer os testes aí fica ao critério de vocês né pessoal qualquer coisa eu sempre vou manter vocês informados sobre essa novidade e por enquanto foi isso eu aqui eu vou embora e aguardem os próximos vídeos sobre esses assuntos até pessoal tchau